E salve, amante das cordas, bem-vindos a mais um vídeo do projeto Fazendo Merdas com Alabama. Depois do sucesso que foi colocando corda de contrabaixo na guitarra, hoje estou voltando ao centro cirúrgico, que é a loja de instrumentos Água Viva, aqui na cidade de Indaiatuba. Nós vamos tirar as cordas de contrabaixo, agora eu posso olhar porque parou no semáforo aqui. Nós vamos tirar as cordas de contrabaixo, colocar então um captador de contrabaixo e voltar as cordas de guitarra, para escutar o som da guitarra com o cap de contrabaixo. E se você está conhecendo o canal agora, você precisa se inscrever nele, porque só tem coisa retardada aqui, além de muito conteúdo didático, review de produtos e um monte de coisa legal. E eu não vou olhar para a câmera porque eu não quero ser preso, nem matar ninguém e nem morrer também. Vamos lá, estou indo para a loja, lá chegando lá eu continuo o vídeo. Valeu pessoal! Processo da tiração de cordas. Então você vê se vai caber, porque se não couber aqui, ferrou, né? Tem que tirar essa capa. Tirar o capa. Olha galera, passando para lembrar... Os caras pularam de assunto. Passando para lembrar então que já estão abertas aí as matrículas para o meu curso de guitarra por WhatsApp. Na descrição do vídeo aqui tem o link para vocês terem aí mais informações, está muito louco. E vai começar agora em março, depois disso não vai mais ter, vai fechar o pacote, não vai mais vender, vai ter que esperar a próxima turma. Então não perca o tempo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você consegue dar um tchauzinho para a galera aqui, Júlio? Eu? Não, só para eles verem o seu rosto. É, galera, tivemos que abortar a TLCAP lá. Estamos iniciando o projeto com novos captadores. É, galera, infelizmente vamos ter que trocar o NUT, porque a corda vai ficar pegando um traste ali. A gente vai ter que lixar ele. Show mesmo. Olha, mostra aí, Júlio, como está ficando. Lindo. Perfeito. Agora só falta fazer a parte elétrica, se encaixar aqui, lógico. Júlio que eu não imaginava que ia ficar tão bonito. Assim, a Penélope continua sexy. Olha o Gelato, entendendo ao seu pedido, hein? Aê! Pelé. Tô bom, Zé, velho. Faz mais grosso, velho. É, seu fininho. Vamos lá de volta, então, ao Instituto Alabama, agora com a Penélope totalmente reformada. Amada, linda, maravilhosa. Cada dia mais linda essa danada aqui, ó. Bom, nós fizemos uma gambiarra mais ou menos para conectar esses dois captadores aqui do contrabaixo. E, ó, eu coloquei eles no meio justamente para usar a chavinha aqui na posição do meio e ter esse som. E quando eu coloco uma posição para frente, eu combino esse captador com o captador da guitarra. Então, a ideia foi ter essas opções de timbre aí para a gente. Quando eu coloco uma posição para trás, eu combino esse cara com o da ponte e tenho outras opções de timbre. Bom, vamos fazer um som clean e depois um som com distorção para ver como que fica. Eu já dei uma pequena testadinha e o clean eu achei com cocô. Mas a distorção me surpreendeu completamente. Tá, qual que é a primeira coisa que a gente já repara? As cordas mais agudas da guitarra têm um volume extremamente diferente das cordas mais graves, né? Olha a diferença de volume, né? Ou seja... Bom, o captador no contrabaixo, ele é colocado para que cada dois ímãs aqui sejam responsáveis por uma corda. E aqui tá totalmente fora de lugar, porque não cabia dentro da madeira e tal. Então, logicamente que teríamos esse problema. Outra coisa que eu reparei é que esse captador, ele é muito mais sensível. Eu não sei se é porque ele tá sem a capinha, não sei. Mas enfim, tampem nos ouvidos aí. Mas quando bate nele... Nossa, vocês reparam um volume muito alto. Diferente de colocar no capo da guitarra. Olha a diferença, né? Então eu reparei que fazendo um ritmo aqui, às vezes bate a mão aqui, ó. E sai um barulho estranho no meio, cara. Agora com menos swing e acordes mais completos. Já começa a ficar um pouquinho melhor, né? É, sonzinho maravilhoso. Bom, vamos dar uma olhada junto com a distorção. Antes eu quero lembrar que terça-feira da semana que vem, dia 20, tem o Work Aula, hein, pessoal? O Work Aula é uma aula que eu faço, uma live aqui no YouTube, gratuita, maravilhosa. Uma hora de aula, e vai ser sobre pentatônicas alteradas, que a gente vai adaptar pra cada grado do campo harmônico. O paculho é muito louco, muito, muito louco. E vocês podem receber todo o material de graça no e-mail de vocês. É só se cadastrar, vou deixar o link. O primeiro link da descrição aqui do vídeo vai ser esse. E vocês vão receber backing track, guitar pro, PDF, tudo no e-mail de vocês. Ô, coisa linda! É só se cadastrar, é só se cadastrar. Com a distorção da Penny, ficou incrível. Caraca, velho, que sonoridade top. Ai, que animal, cara. Eu esqueci de fazer a combinação dos captadores com o Clean. Eu já vou mostrar isso, então vou aproveitar quando vocês estão ligados e fazer essa combinação aqui. Então agora eu vou usar o captador do braço junto com o captador de contrabaixo. Ah, que barato. Agora o captador da ponte junto com o de contrabaixo. Au! É, não é uma opção muito boa essa. Pô, mas fala sério, cara. A distorção usando só o cap do baixo ficou muito top. Esses experimentos a gente precisa sempre de 10 mil likes para termos novos vídeos de novas experiências científicas para o nosso canal. Então eu conto muito, mas muito com a ajuda de vocês, dando like no vídeo para que a gente possa dar continuidade nesses experimentos. E chamem uma galera, chamem uma galera para se inscrever no canal. Se o canal tiver 200k até o mês de julho, eu vou sortear essa guitarra para um de vocês inscritos no canal. E não é só sortear de mandar, não. Eu vou trazer vocês aqui para o Instituto para pegar a guitarra pessoalmente. A gente vai fazer um som, a gente vai fazer um Fazendo Mertos com o Alabama junto e vai ser muito legal, velho. Bom, como prometido, então eu acho que eu esqueci porque o som ficou muito bosta. Vamos ligar então agora com o som Clean, o som do contrabaixo com o de guitarra. Então primeiro o captador de contrabaixo. Agora vamos ver o captador do contrabaixo com o braço da guitarra, ou seja, com o captador de guitarra no braço aqui. Mano, foi um dos sons mais feios que eu já ouvi na minha vida. E só não vou falar o mais feio porque ainda tem a posição agora do captador da ponte de guitarra com o do contrabaixo. Pronto, agora esse ganhou como o mais feio do todo. Galera, estamos aqui para nos divertir, fazer experimentos e descobrir sonoridades com isso. A gente conseguiu uma distorção com o contrabaixo com corda de guitarra que eu fiquei encantado. Eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso. E aqui no meio também usando a distorção eu achei muito legal. Como eu já comentei anteriormente, o canal não vai deixar de ter reviews ou aulas de altíssima qualidade. Mas também está longe de deixar de ter vídeos com bom humor para alegrar o nosso dia aí, ok? Conto muito com a ajuda de vocês, a gente precisa de 10 mil likes e esse trabalho é árduo. Então eu conto muito com vocês convidando todos os amigos, toda a galera para vir conhecer o canal. Porque se a gente chegar em 200k também, antes da metade do ano, nossa, muita coisa legal que vai acontecer aqui. Gente, muito obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e até a próxima!